Salve galera, beleza? Boa! Bom dia, na verdade, eu estou gravando isso no sábado de tarde, mas vocês devem estar recebendo isso no domingo de manhã, portanto, bom dia para todos os amigos. Vamos iniciar, eu estou realmente sem minha tela por enquanto, peço desculpas, sem minha câmera. Eu vou deixar aqui com vocês nesse vídeo, basicamente, os principais ativos que estão chamando a minha atenção para S&P 500 e para mercado americano. Vamos falar de QQQ, vamos falar de SPY. Nós tínhamos na semana passada uma semana bastante pesada em que o mercado realmente corrigiu fortemente relacionado a uma série de questões que começaram desde o PMI americano, que veio acima do esperado, a inflação veio forte ainda nos Estados Unidos, passando pelo pedido inicial de desemprego, mostrando que a economia ainda está muito aquecida e talvez haja uma dificuldade de reduzir a taxa de juros tão cedo. chegando num nível de conflito de Irã contra Israel bastante provável, muito provável, empurrando o preço do petróleo para cima, o que é ruim para as ações, e atingindo finalmente S&P 500, Nasdaq e criptomoedas, que vocês verão no próximo vídeo logo em seguida a respeito de criptos. E o mercado brasileiro também pesou pacas essa semana que passou. Quando a gente olha este gráfico, que é o gráfico da S&P 500, dentro, digamos, do conceito de tendência, nós vamos olhar pelo gráfico semanal, a gente segue numa perência de aula. Mas um aspecto que me ficou desagradável aqui, foi de que a última vez que nós estávamos trabalhando aqui acima da zona de 80, que foi durante este ciclo aqui, o que marcou a saída da alta por algum tempo, pelo menos, foi o primeiro momento em que a gente fecha abaixo da zona de 80 no estocacho lento, que foi o momento que a gente fez este pivô e voltamos para a média. Bom, este exato sistema de rompimento abaixo de 80 foi feito no fechamento dessa semana passada. Se nós estivermos reproduzindo exatamente este padrão aqui, então nós poderíamos fazer uma queda mais ou menos neste tamanho, eventualmente com um repique, para posteriormente voltar para a média móvel que vai estar subindo, e reproduzir exatamente esta ideia aqui, produzida neste cenário. E isso então poderia sim ser o início de um movimento de correção dentro da S&P 500, e que tem como objetivo final chegar perto da área de 475 ou 76, esse é o objetivo dessa queda possível, se o padrão estiver sendo repetido com o tempo. A dúvida é que nós já temos alguns ativos em zona de suporte bastante importantes, e a pergunta é se realmente essa crise vai se aprofundar ou se vai começar a aliviar a crise e automaticamente liberar para o cenário de céu azul o gráfico diário. Ainda está longe da média móvel de 80, que tem espaço para cair. Ainda tem longe, é bem verdade, está tocando uma zona de suporte, que é esse suporte aqui estabelecido, mas com um aspecto meio de reversão. O gráfico diário já fez um pivô de baixo, o gráfico diário já opera em topos e fundos descendentes, aqui é o topo, fundo, topo, fundo. Estamos já em topos e fundos descendentes no diário, estabelecendo uma tendência de baixa no diário, o que não é nem um pouquinho agradável. Tem alguns ativos, no entanto, que me chamam a atenção. O QQQ, por sua vez, não opera em tendência de baixa, o QQQ opera em uma tendência de lado no gráfico diário, com topos do mesmo nível e fundos do mesmo nível. E alguns ativos do QQQ me chamam a atenção para se maniferenciando. Um deles, eu não poderia iniciar o nosso vídeo sem falar de NVIDIA. NVIDIA faz três semanas de EQ. Aproxima-se de uma zona, que é a média maior de oito semanas, e faz este belo quendo de reversão, que aqui está, que é o quendo do pavio. Portanto, se tivermos um gap de alta na NVIDIA amanhã, na segunda-feira, eu posso sim olhar para a NVIDIA com desejos intrínsecos de tomada de posição. Então, um dos meus ativos que me chamam a atenção para a semana que vem é a NVIDIA, mas ele não é o único. A gente tem Apple. Olha como está bonito o gráfico da Apple. A gente tocou uma zona de contexto de compra, que era esse fundo estabelecido aqui. A gente tem esse suporte aqui no Stocash Renton. A gente tem esta média móvel que aqui está. E nós temos um engolfo de alta, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Um engolfo de alta, mais cinco, que é um engolfo realmente bastante poderoso. Então, Apple, me interessa. Aparentemente, ela está dentro de um retângulo. Suporte aqui. Vendo aqui. O objetivo é voltar para 197. Vou olhar com atenção a Apple nessa semana que está rolando. Além dela, a gente tem Anet. A Anet. A Anet. Segue dentro do canal de alta. Segue trabalhando em topos e fundos ascendentes. Segue operando com o objetivo de voltar em 529. Criou um inside bar dentro do Eden dos Traders. Acima da média móvel de 8, acima da média móvel de 80. E ainda tem um positioning que também me chamou a atenção. CPRX. Catalyst. Catalyst. Passa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas de recuo. Dentro de um único candle de alta que é este. E forma um candle pavio. Um gap de alta na segunda. Eu tenho a possível entrada em Catalyst. Algumas entradas que falharam. Anfastar. A gente comentou. Já foi para o stop. Stopou. Perdeu essa região. Bateu o stop. A gente teve uma entrada em TIM que está evoluindo. Essa entrada em TIM que está evoluindo. Hoje eu vou voltar para cá pelo menos. Vou entregar algo em torno de 23%. A gente tem a QLIS que por enquanto ainda está evoluindo. Não andou ainda. Mas está em uma zona de suporte ainda. Entregando possibilidades. Outras ações que se juntam a possíveis compras neste momento. Para mim, CRM. CRM. Salesforce. Em cima de topo histórico com o Pinto. Formando este candle aqui. Esta barra que vocês estão vendo é a barra mais estreita das últimas quatro barras. Dentro de uma congestão. E supriam-se um forte movimento. Uma forte explosão. Não temos como saber para qual lado. Mas se for um gap de alta. Para mim, o mais provável seria que fosse para cima. GCT. GCT está em tendência de alta. Faz um inside bar no Eden dos traders. A ruptura da máxima deste candle. Como a gente está vendo para mim. Na giga, Cláudio. Me traz para o jogo. Meu stop fica abaixo de 29,68. E meu alvo seria no mínimo tentar chegar perto de 59,10. MDB. Mongo. Mongo para mim ainda está em cima de uma zona de suporte. Média móvel de 80. Estou caixa com lento sobrevendido. E portanto, a ruptura dessa região aqui. Me traz para o jogo dentro da Mongo. Meu stop, eu colocaria abaixo de 336. E meu alvo, 498. Perto da casa dos 500 dólares. Microsoft. 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 Microsoft para mim está muito bonita dentro de todo o cenário de dificuldades internacionais. Microsoft faz um padrão chamado realização frustrada. Quendo vermelho, quendo branco, quendo vermelho. Dentro de uma tendência de alta. E isso, para mim, oferece uma boa possibilidade de entrada na semana que vem. Na ruptura de 429. Eu colocaria aqui o meu stop imediatamente abaixo de 417. E meu alvo, duas vezes meu risco por cima jogado. Meu alvo fica aqui. 455. 08. Então, Microsoft está bem legal. Além da Microsoft, a gente tem Net. Net. Olha esse gráfico que bonito. É um gráfico que está dentro de um canal de alta. Sim, dentro de um canal de alta. É um gráfico que está sobrevendido. Sim, está sobrevendido. Observem quantos candles estão contidos dentro desta única perna de alta aqui. Observem como o último candle é o candle mais estreito dos últimos quatro, dentro de uma congestão. Ao mesmo tempo, um candle pra vio. Um gapzinho de alta aqui é tudo o que eu preciso para mostrar que os compradores quebraram esse equilíbrio. Estão dispostos a empurrar o mercado para cima. Now. Now rompeu o seu topo histórico. Depois de romper o topo histórico, fez um pullback, que é esse momento aqui. E agora faz um 2, 3 de compra. Tendência de alta. Estocaste tendo que virando para cima. Now, na ruptura da massa da última semana, me gera um position trading. Meu stop aqui ficaria imediatamente abaixo de 725,30. E da gente entra no último ativo que me chama a atenção, Zias. Esses papéis todos têm excelentes fundamentos, têm excelentes múltiplos, são líderes de seus setores e, portanto, me chamam a atenção. Zias está se aproximando de um topo anterior rompido. Média, 9,80. Várias semanas consecutivas de queda. Estocástico e lento sobrevendido. Esta ruptura aqui vai me trazer para o jogo dentro das Zias. Meu stop fica imediatamente abaixo de 175,50. E meu alvo no topo anterior, o que me entregaria quase 32%. Então, estes são ativos que, por mim, realmente ficam muito interessantes para tomar a disposição. E agora eu vou colocar aqui com vocês uma campanha de compra Amazon no gráfico diário. Campanha de compra em Amazon no gráfico diário. Para mim, a Amazon opera acima da média moda de 50, que nem a gente está olhando. A gente tem um belo movimento aqui. Nesse movimento, a gente faz uma barra vermelha. E, portanto, a ruptura dessa barra vermelha na segunda-feira traz para mim uma operação de compra em Amazon. Meu stop abaixo de 184,91. E, como é uma campanha, eu não trabalharia com um alvo que deixaria o trade evoluir até que aparecesse um sinal de venda dentro do gráfico diário. Estes são os principais ativos que me chamam a atenção para a semana que vem. Obviamente, existem outros ativos que podem estar apresentando bons sinais de entrada dentro do mercado americano. Mas o meu critério é trabalhar os 50 papéis com a melhor, digamos assim, com os melhores fundamentos, com os melhores números. A gente tem muitos ativos aqui que estão em alta e eu quase estou me esquecendo de Tesla. Tesla não encontra-se em alta, mas ela encontra-se em um ponto tecnicamente interessante. Porque Tesla está em cima de um retângulo, em cima de uma zona de suporte, sobrevendido com uma divergência autista. Se vocês olharem meu vídeo de duas semanas atrás, eu falo muito sobre esse setup aqui, que é um W em cima do estocástico lento. O ponto de entrada já foi acionado nessa ruptura. Stop da minha posição abaixo dessa mínima e alvo da posição aqui em cima. É um stop de 7% para um alvo de quase 60%. E por isso eu olho com muita atenção a Amazon, sendo esta uma das minhas alternativas de trading para a semana que vem. Entrando no gráfico diário, a gente não entrou em campanha de compra ainda. Ainda não teríamos grandes coisas para fazer na Tesla em termos de campanhas. Eu precisaria que o avião conseguisse romper essa média, sentasse na média e fizesse a virada, para que então o single pudesse ser mais agressivo na ponta da compra em Amazon. Outros papéis que já estão em alta, já estão fortes, já estão andando. A gente tem, por exemplo, CNS. CD&S, Cadence. Quero que ele está tocando esse topo anterior aqui. Acima da média móvel. Fizemos um, dois, três. Esse quendo estreito aqui poderia trazer uma entrada de swing trade bem nesse ponto. Um stop bem curtinho. E o alvo lá em cima. Eu gosto desse swing trade, sim. Sem dúvida alguma. Sinopsis. Sinopsis faz um padrão interessante em cima da zona de suporte dada por um fundo prévio, dentro de um enorme retângulo. Está sobrevendido no ano diário. Está sobrevendido no ano semanal. Dentro de uma excelente tendência de alta. Sinopsis, tecnicamente falando, me atrai. E me atrai muito. Tocando esse topo anterior aqui, dentro desse gráfico diário. Esse é um quendo de reversão. O stop é relativamente curto. Então, se eu tomar aqui, meu stop é 2,6%. Mas se eu atingir meu alvo, nós estamos falando de 8%. Gosto bastante disso. Nas sinopsis. Nas sinopsis. E a AMD. A AMD, no gráfico semanal, extremamente sobrevendida. Quando a gente bota aqui o gráfico semanal, a gente vê essa zona de estrocato dentro do vendido, que geralmente pronunciou momentos de alta de 100%. A AMD, no meu entendimento, está se preparando para buscar 100% de valorização nas próximas semanas ou meses. Só que ela precisa romper a máxima dessa semana para me gerar uma entrada. Por enquanto, ela não fez isso. No gráfico diário, a gente está vendo um candle aqui que, na sexta-feira, tentou perder a mínima de um fundo breve. Se a gente romper essa máxima, isso vai ser um trap. Isso poderia puxar rapidamente a AMD de volta para a região de 216. Então, a AMD, eu acho que é o trade para mim essa semana. Eu vou olhar a AMD com muito carinho, com muita atenção, procurando por bons pontos de entrada neste ativo, nessas próximas semanas. A gente tem Mac, McDonald's. McDonald's. Esta é a BDR do McDonald's. No gráfico semanal, vai ficar mais claro porque eu estou olhando para ela com atenção. Tocou zona de suporte. Está longe da zona de resistência. Amplitude de alta aqui de quase 8%. O McDonald's está bonito também. Galera, então, esses eram os principais ativos para a semana que vem que vão chamar a atenção do mercado americano para que eu possa operá-lo. Eu, neste momento, ainda tenho posições em SMCI. Sim. SMCI não gerou saída ainda. Está em uma atriz de alta, mas eu não tenho por que sair dela neste momento. Eu tenho posições em ELF, como eu já mencionei. E eu estou com posições em LILI. A LILI também são posições que eu tenho neste momento. E não tenho por que pensar em sair dela neste atual estante. Está fazendo uma correção lateral. Essa correção lateral permite uma acumulação. Vou ficar em LILI por mais algum tempo. Gigantesco abraço. Tenha um excelente domingo. Não se esqueçam de deixar um like. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com os amigos de vocês que estão operando o mercado americano. E vamos para o próximo vídeo em mercado brasileiro. Brássley.